Então, estamos iniciando mais um Antenados na Geral, e eu quero agradecer a Deus pela sua audiência e desejando sempre toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família e parentela. Hoje, no Antenados na Geral, nós vamos falar sobre um tema sobre aceitei Jesus, e agora? Nós vamos debater, esmiuçar, ruminar sobre esse assunto, para que você saia hoje daqui, nessa uma hora, bem esclarecido sobre esse tema. E para participar, eu convido ele, que é pastor e músico, produtor e missionário, pastor Rafael Satie. Muito obrigado, gente. Muito prazer estar com vocês mais uma vez. Mas acredito que seja um dia, mais um programa onde Deus vai nos esclarecer e abrir nosso entendimento para todas as questões aí do programa. Vai ser uma benção. E ele também, que é pastor na Assembleia de Deus, Ministério de Campinho e Capelão também, pastor Adriano Rocha. Seja bem-vindo ao Antenados. Graças e paz, amigos. Por certo, como disse o meu amigo Rafael, será um momento de aprendizado. Nós vamos edificar aí, tanto nós que estamos aqui, como aquele ouvinte que vai ouvir, talvez tenha uma dúvida aí. E por certo, o Espírito de Deus vai nos conduzir a esclarecer algumas necessidades do povo dele. E ele também, que é pastor de jovens e adolescentes da Igreja Batista de Copacabana, e é ministro de Música, pastor Ebenezer da Silva. Mais uma vez, um privilégio estar com meus colegas aqui, meus irmãos em Cristo, e com certeza vai ser um tempo especial aqui. Deus tem mais para você nessa noite. Fica ligado. E ele é pastor bacharel em teologia, presidente e fundador da Igreja Apostólica, Ministério Amor e Vida em Belfor Roxo. Também ele é escritor e é professor, pastor Almir Neves. Olá Pablo, olá amigos, debatedores, pastores presentes, eu tenho certeza que Deus vai nos usar para elucidar as dúvidas dos nossos telespectadores nesse dia. E vamos falar aqui, aceitei Jesus e agora? A palavra de Deus diz que a nossa salvação vem por intermédio da aceitação e confissão de Cristo, como o Senhor e o Salvador da nossa vida. Só que para muitos basta aceitá-lo que a salvação está garantida. A vida eterna é conquistada e pronto. Muitos pensam dessa forma. Precisamos compreender o que vem após a confissão de Cristo como Salvador. Hoje, vamos compreender melhor o processo de conversão. E eu quero já começar esse debate por que que acontece. Você sabe que hoje tem muitas pessoas que a família não é cristã. E aí, às vezes, não sei se é o caso de vocês, mas tem, a pessoa se converte, só ele é o cristão da família. Só ele é o único crente ali. E ele já tinha uma prática cultural, alguns costumes na sua família e, de repente, ele se converte. E agora? Como é que ele deve se relacionar com a família que não é cristã? Muitas vezes, até se você for olhar na Bíblia, o povo judeu tinha um costume, vocês sabem que eles são muito unidos, né? Se a pessoa, o judeu, se converte ao cristianismo, como na época, eles eram excluídos, totalmente rejeitados. No caso de um cristão que se converte e, de repente, a família dele não é cristã. Como é que ele deve reagir diante de uma situação como essa, pastor Adriano? Como é que deve ser a reação se ele for rejeitado? Porque também tem aquela pessoa que se converte e ela se afaz da família, abandona a família, esquece a família. Que não é isso que Cristo quer que façamos, né? Nós devemos ser sal e luz na terra. Mas quando um cristão se converte, a família não é cristã. E agora? É, fato que aquele que agora passa a viver em Cristo, ele tem que viver uma nova vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. A conduta dele moral, ética, ela vai ser transformada por isso. É impossível alguém ser alcançado pela graça e continuar a viver da mesma maneira. Logo, se o seio familiar dele envolve um relacionamento e algumas atitudes que vão prejudicar essa convivência com a graça, vai gerar conflitos. Mas ele não pode entrar por esse caminho de abrir mão da sua família, talvez abandonar o lar. Eu creio que o amor que agora, que habita nele, da parte de Cristo, vai gerar nele atitudes de mudança. E todos vão notar. Esse ato da conversão vai gerar nele uma nova vida. E por isso ele pode ser rejeitado? Pode. Mas eu creio que a mesma graça que o levou a conhecer a Cristo, vai trazer a ele graça, poder e sabedoria em Cristo. E através da sua palavra, para gerar naqueles que ali estão, uma conduta de vida também. Então é muito importante que ele entenda que ele tem que ter uma nova conduta de vida. E se o lar dele vai levá-lo a ser rejeitado, ele tem que ter amor em Cristo para suportar. Porque isso acontece, né, pastor? Às vezes o cara se converte e se isola. E aí a família aí, ela se converteu, ficou fanático, só pensa em igreja e abandona uma família. E acaba até se tornando um mau testemunho. Porque ele não está fanático, ele está na igreja. Fica o dia inteiro na igreja e perde a oportunidade de estar sendo luz para a própria família ali. Isso acontece muito. Como é que a pessoa deve reagir em relação a uma experiência como essa? Em primeiro lugar, eu acredito que é a igreja que deve se preocupar com isso. Deve haver um discipulado para esse cidadão, para essa pessoa, né? Porque ele ainda não sabe como realmente reagir diante disso. Eu, quando confessei a Cristo, logo no mesmo dia minha irmã também confessa a Cristo, né? Ela, na verdade, volta para Jesus. Ela tinha tido a conversão primeiro que a gente. Mas era com muito medo daquela coisa dos orixás na época, aquelas ameaças. E a gente se converte, qual é o papel agora? Eu olhei para ela, olhou para mim e eu falei, vamos pregar para a mamãe. Mamãe está no Espiritismo, vamos pregar para ela. Sentamos junto com ela, pegamos aquele Novo Testamento pequenininho, lembra? Aqueles Gideões, né? Cinza. Abrimos ali, contamos a história de Lázaro e começamos a falar da ressurreição. Não sabíamos nem pregar nada ainda. E minha mãe, quatro meses depois, se converte no dia 4 de dezembro. Entendeu? Ela se converte. A questão é que o discipulado é que vai fazer a diferença. Para que alguém, o discipulador, oriente essa pessoa como reagir. Porque dentro de casa vai se levantar, sim. O mundo espiritual vai criar situações para que essa pessoa desista. Até porque ele está no início. Então, é muito fácil desistir se há muita gente contra, como o professor Adriano falou. Vai se levantar muitas questões contra ele. Sem empolgação. Sem empolgação. Ou também tem como questão. Vocês dividem. Eu ouvi falar isso muito. Meu avô falou isso. Meu avô se dizia ser católico, apostólico, romano e tal. Mas não queria saber nada com nada. Três dias antes da morte, ele se converte. Confessou a Cristo no domingo. Se internou na segunda-feira. Quarta-feira, ele foi para a glória. Foi como o ladrão da cruz. Mas a vida toda, começamos a ouvir dele aquela coisa. Ah, cristianismo. Esse negócio de crente separa as famílias. Porque vocês agora não param mais conosco. Não estão mais na nossa roda. No nosso convívio. Vocês só querem saber de igreja. Então, os primeiros ataques são logo esses. Então, a pessoa tem que ter muita sabedoria para saber lidar com isso. Muita paciência e amor. E isso, essa pessoa só vai saber, em primeiro lugar, claro, o Espírito Santo iluminando os olhos do coração dele. Mas um discipulador é muito importante, orientando ele. Esse discipulador é muito importante mesmo. Até o Ebenese, na igreja, ele pratica essa cultura de discipular que é bíblica. Como é fundamental para instruir um novo convertido que passe por uma situação como essa. Exatamente. Com certeza. Eu creio que a ferramenta abençoada hoje que temos recebido na nossa igreja é das células. Em que nós temos trabalhado diretamente, vida na vida. Discipulando, principalmente, os novos convertidos. Que chegam com seus preconceitos, chegam com seus medos, chegam com seus temores, chegam com as suas dúvidas. E nós buscamos, assim, vida na vida, dialogar com ele. Mostrar para ele que o caminho da busca da oração, a busca da meditação na palavra, do equilíbrio emocional dele para, em meio às tensões que a família vai trazer, ou das amizades que ele vai ter, seja na faculdade, ou seja na escola, ou na sua própria casa, que deve ser o primeiro embate, se a família tem um preconceito contra a fé cristã. Então, eu creio que, realmente, o discipulado é a grande ferramenta, que Jesus andava com os doze, mas tinha os três ou quatro que ele caminhava ali, Pedro, Tiago, João, mas próximos também. Então, já tinha esse grande exemplo, né? Paulo com Timóteo, Moisés com Josué. Inúmeros exemplos, na palavra de Deus, do discipulado, da caminhada de um a um ali, você discipulando. Então, esse novo convertido, ele realmente, a princípio, ele entender a palavra graça. Quando ele falou isso, eu já falei, ponto, já não precisa falar mais nada. Então, entender que a graça de Deus, que o salvou, vai com certeza também tocar também na sua família, ele entender, e como o pastor falou, que faltando três dias para o falecimento do seu pai, do seu avô, ele aceitou o Senhor Jesus. Rapaz, é muito claro que fala que aqueles que pertencem ao Senhor, ele não vai deixar escapar. E a gente tem que instruir bem, né, pastor Satie, porque o cara se converte, ele já tem que estar sabendo que ele vai se deparar com isso, não é mil maravilhas. Pode ter um ensinamento errado e ensinar, olha, você vai se converter, você vai ser feliz. E Jesus até fala que ele vem trazer até divisão. E a proposta do evangelho não é essa. Não é a proposta do evangelho. Mas a consequência vai ser a divisão mesmo. Vale a pena lembrar também diversas vertentes, mas pela questão espiritual, né, que há uma exclusão no respeito dos judeus ali, quando o cara se converte a uma outra religião. Dentro do âmbito nacional brasileiro, o Brasil é um país cristão, católico, cristão protestante, então não tem tanta essa cultura. O senhor também é uma exceção nessa parte, né, é uma exceção nessa parte da questão de quase ser expulso da família por questões religiosas que acontecem, sim. Agora, por exemplo, a minha família é uma família do samba, né, envolvida e tal. Quando eu me converti, eu me aproximei da minha família, me aproximei mais não no âmbito de ganhá-los para Cristo, não, naquela ideia de ganhar, não, porque o processo de conversão é de dentro para fora, entendeu? E aí a igreja, que o senhor falou que a igreja é responsável por auxiliar no discipulado, vida a vida, alma a alma, de dar a direção para o cara que é novo convertido, muitas vezes faz um papel totalmente o contrário, de dizer, cara, tu é diferente, tu é diferente, bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detende caminhos pecadores, cara, minha família era cerveja e tal. Uma certa vez, conquistar a confiança da minha família, pagodeiro, galera de escola de samba, minha avó era baiana, o meu tio, mestre de bateria, família totalmente católica, cara, não nominal, e sim praticante, eles são praticantes, o meu tio é líder da interseção da igreja católica, não sabia nem que tinha isso, entendeu? Numa certa reunião de Natal, eu fiz uma oração, me pediram para eu fazer uma oração, foi a penúltima reunião, eu fiz a oração, acabou o pagode, aquela coisa, eu fiz a oração, e aí minha tia perguntou, ô, sobrinho, aonde é a sua paróquia? Sim, perguntou, onde é a sua paróquia? Então, eu acredito que a conversão processa de dentro para fora, quando você pega um arquivo MP4, por exemplo, e transforma para, enfim, uma outra AVI, a galera do vídeo aí, ou um arquivo em JPEG para transformar em PNG, é uma conversão do arquivo, o arquivo permanece o mesmo, ele permanece a foto, o áudio é o mesmo, mas é de dentro para fora, então, eu acredito que o evangelho, ele quando é genuíno assim, de dentro para fora, o choque não é tão grande como a gente imagina, entendeu? É, porque às vezes o cara se converte à religião, aí gera choque mesmo. Aí traz o problema, né, a denominação... Se converter a Cristo, não tem como a pessoa não gostar. O cara bota a roupa até aqui, o cara muda, não fala, mas acabou. Muda, aí, é porque aconteceu isso comigo, aconteceu isso comigo, eu me converti, uma igreja bem tradicional, fiquei alguns meses, aí eu me converti na época do Marcos Feliciano, né, cara? Aí, quando eu me converti, eu achei que, aí eu botei meu suspensório. É, legal. Aí fui lá e contrato com meus amigos. Todo mundo passou pelo suspensório, né? É, todo mundo, todo mundo. Aí eu surfista, né, fui criado na praia ali, aí cheguei com os suspensórios lá para visitar, mas eu falei, o que é isso, Paulo? Tá maluco? É 22 agora? Que eu tinha me convertido ao estereótipo também cristão. Só que a conversão, ela está para além do estereótipo. É mais uma, como o pastor Satie falou, é uma conversão do interior. É um novo nascimento de dentro para fora. que, quando isso acontece, se a pessoa for contra, ela é muito ruim, né? Porque o cara se converte ao amor, se converte ao perdão, à misericórdia, à graça de Deus. Então, o choque, eu acho que é mais o choque cultural, não o choque do viver. Essa fala é legal, porque ele, o pastor Rafael, né, trouxe essa questão nossa de nós. Realmente, o senhor falou que, como era importante, no livro de João também fala, que o senhor ia nos lançar, ia nos lançar, né, no meio, realmente, para sermos luz, né, na nossa sociedade onde nós vivemos. Então, com certeza, entendendo a graça, um discipulado maduro, né, e você, realmente, tem que enfrentar essa situação, esse momento, a nível da sua família. Ao chegar lá, realmente, a palavra de Deus nos fala que o que você vai falar, muitas vezes, ou como você vai pregar, é o Espírito que vai te revelar. É ele que vai gerar a situação, um momento para que ali você possa apresentar com o seu testemunho, com a sua fala, com o seu amor, com o seu abraço, né. Algumas pessoas não sabem, eu sou músico também, e eu me lembro que uma vez, quando eu estava tocando num bairro, eu tinha um dread maior do que esse cara aqui, ele era aqui embaixo, né, e eu estava tocando num restaurante, né. Ele fez assim, estava tocando num... É, a bateria, a bateria, a bateria, é coisa de música, tem jeito. Então, fez dread, fez isso aqui, eu achei isso, eu estava lá tocando, você já sabe, eu que aguento de música. Então, lá na bateria era tal, e eu estava tocando uma música, se eu não me engano, eu acho que era do Milton Nascimento, era um samba em três, um negócio complexo. E naquele momento ali, rapaz, o cara olhou para mim e falou assim, vai, eu estava inspirado, minha esposa estava grávida, né. Eu falei, ih, que delícia, aí foi sincopada para tudo quanto é lado, sabe, polirritmia, rasca a Deus, eu falei, que coisa linda, puxa Deus, foi gostoso hoje e tal. Desci, e o rapaz chegou perto de mim e falou assim, cara, posso te pagar uma bebida e tal? Eu falei, poxa cara, não bebo, pô um suco em torno. Aí eu falei assim umas quatro, cinco vezes, cara, posso te ver se é uma bebida? Eu falei, já estou tomando, é um suco. Eu falei, não, mas cara, tu não é crente não, né. Aí eu falei, sou. Ele falou assim, que isso? Crente tocando num bar com esse cabelo, visou o resumo da ópera. E ele me vindo ali, tocando, né, a expressão da arte, que do pai das artes, do pai das luzes, ali naquele momento, terça-feira estava na minha casa aceitando o Senhor Jesus. Estou tocando num sábado, na terça, ele estava aceitando o Senhor Jesus. Olha aí, é bom intervalo hoje. Boa, boa. Boa, hein, é que eu achei que quando tu fez assim, dread, fez esse, no mundo, esse sinal aqui é... É o cigarrinho do capeta. Da musciologia, né? Da musciologia. Maravilha. Você que está aí, antenados, vai para um rápido intervalo, mas voltaremos já, já. Abro cada porta que o mundo fechou Eu não valia nada Ele me deu valor Mudou minha história Voltamos para o segundo bloco do Antenados na Geral. Eu não posso esquecer de te incentivar. Mais uma vez, nosso telefone passa embaixo da sua telinha. Tem aí, 021, você pode anotar o nosso telefone e mandar perguntas, mandar temas, mandar sugestões e até crítica. Uma vez eu falei isso aqui, porque eu estava andando na rua, fui no mercado, e o meu irmão olhou, falou, pastor, eu te vi na televisão, mas teu olho estava vermelho. Olha, irmão, eu sou da paz, mas não sou dessa paz que tu está pensando. Nessa paz, é outra, é a paz de Cristo. Então, assim, você pode mandar críticas, sugestões, temas, porque nós estamos aqui para esclarecer a sua dúvida. Quero passar aqui, começar pela pergunta que agora é polêmica, porque aceitei Jesus, e agora? Agora, esse aceitar Jesus, diante de todas essas controvérsias culturais, que existem na nossa vida, e até provações que a gente passa em relação à nossa fé. Será que a salvação pode ser perdida? Ixi, é forte. Eu não quero nem me estender muito nesse assunto, porque é polêmico. A gente sabe que em dois mil anos ninguém chegou a uma conclusão. Cada um tem um ponto de vista, mas vamos lá. O cara que se converteu, só ele é convertido na sua casa. E, de fato, ele se converteu diante de todas as culturas controversas, pensamentos contrários, perseguições. Será que ele pode perder essa salvação e se aceitar Jesus, pastor Miro? A questão que você mesmo já deu quase que a resposta. Ele falou assim, de fato, ele confessou. Eu nem uso muito, eu não uso a palavra aceitar, que é muito estranho, porque Jesus é um produto. Eu aceito um shampoo, aceito uma bala, mas Jesus eu confesso como o senhor da minha vida. Ele deu isso, no meu pensamento teológico, até porque, como Paulo diz, e isso fica importante para todos, Paulo diz em Romanos 14, 5, que cada um deve manter bem a sua convicção, manter firme a sua convicção. Uns fazem a diferença dia a dia, outros, e ele vai falar, não, mantenha firme a tua convicção. A minha convicção teológica é que isso, para mim, na minha opinião, é uma heresia. Não vejo nenhuma passagem bíblica, nenhuma, que prove que alguém perdeu a salvação. Não adianta. Como o tempo é curto, já vou responder. Não, Caim, a Bíblia disse que Caim era do maligno. Não, Judas, Judas Bíblia disse que Jesus escolheu 12, mas um entre vós é o diabo. Então, não adianta você argumentar. Quem perdeu a salvação? Aquele menino de Coríntios, capítulo 5? A prova da não perda da salvação é exatamente esse menino, que é um judeu, se converte, vai para a igreja de Corinto, está lá adorando ao senhor, está lá ele adorando o hino do povo mais feliz da terra, né? E ele está adorando, adorando, porém, Paulo está em viagem missionária e sabe, começa a saber que ele está em adultério com a madraça dele. Paulo, então, manda a carta e ele diz, né? Vós estáis inchados, insoberbecidos. Ele é ao menos tiracho do meio de vós que o tamanho do traje cometeu de haver quem abuse da mulher do seu pai. E aquilo era terrível para um judeu, sobretudo. E agora esse garoto está convertido. Para piorar a situação, ele está cometendo esse adultério, essa fornicação dentro da igreja. E o apóstolo Paulo é bem claro, com a autoridade apostórica que ele tinha, ele dava uma exordezinha para Satanás de vez em quando. Assim como ele falou, Alexandre Latueira me fez muito mal, mas eu entreguei ele. Entendeu? E o apóstolo Paulo, na sua autoridade apostólica, ele, estou ausente no corpo, mas presente no espírito, já sentenciei que o que o tal ato cometeu, seja ele, a carne dele, entregue a Satanás para destruição, morte. Mas a sua alma será salva pelo Senhor no último dia. Então, será que uma pessoa que experimenta toda essa graça, todo esse benefício, então ela, isso não vai ser jogado fora, isso pode ser aproveitado. Se de fato ele confessou, não. Se de fato. Se houve uma verdadeira transformação, porque tem a experiência religiosa, não a de ressurreição, que são duas coisas diferentes. Às vezes o cara tem uma experiência religiosa. Se na experiência religiosa ele se desencantar, acontecer um dissabor, provavelmente ele vai trocar de religião, como acontece, né? Tem essas questões. A Bíblia também vai dizer, né? Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Tem algumas outras vertentes que dizem. O próprio Davi diz, torna dar-me a alegria da salvação, né? Quando diz a alegria, aquela convicção de que eu vou ser salvo, né? Mediante esse momento que eu vivo na minha vida. Então eu acredito, sim... Você fala que é a polêmica. É, eu acredito, sim, que a pessoa pode perder a salvação. Tanto como pode perder na última hora, como pode ganhá-la na última hora. Mas o que faz ele perder? A questão é essa. O que faz ele perder? Se esse jovem está comentando, o Tério, com a sua madrasta, ele perderia tranquilamente. E tem gente perdendo aí só para jogar no bicho. Imagina esse cara do comentário do Tério e Paulo falando que ele vai ser salvo. Essa é a questão. A pessoa não perde. O problema é que nós, infelizmente, fomos ensinados errado. A questão é essa. A Bíblia é muito clara. A questão ali é disciplina, correção e açoite. Deus tem três medidas. Ele disciplina e corrige açoite a quem ama. Essa é a questão. Muita gente deturpa a palavra de Deus. Em hebreus está lá dizendo não se estremeça, não se apavore quando for reprovado pelo teu Deus. Aí o outro já vai dizer reprovar e perder a salvação. Não, não. É reprovar mesmo. Ser reprovado. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O cara não tem, não sabe interpretar isso. Para para pensar. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Para para pensar. Deus não tem prazer. A alegria ele tem no justo. Quando um dos seus santos, o justo vai, Deus tem prazer. Mas no ímpio ele não tem prazer. E pastor Adriano, você acha que a pessoa que se encontra com Cristo, ela deve ter medo, então, viver uma vida com medo de perder? Porque às vezes acontece. É uma diferença. A pessoa vive uma vida com medo. Será que eu posso perder? Ou será que eu vou para o inferno, vou para o céu? Ou será que ela deve viver mesmo descansada? Por exemplo, eu sei que eu estou salvo. Agora eu não vou. Isso é convicção. Sobre os outros. Aí cada um sabe de si. Eu comecei a princípio, quando a pergunta foi colocada em questão, você mesmo disse que ela é polêmica. Eu estou salvo, mas estou, como o Paulo, desenvolvendo a salvação. Porque é um desenvolvimento. É a beleza do justo aí que tem essa questão. Eu também tenho por opinião o que o nosso irmão Rafael disse. Eu acredito que perca. E em base, eu tenho um texto lá em Apocalipse, capítulo 3, quando Jesus escreve a igreja de Sardes. Porque a máxima da expressão de estar salvo é ter o nome escrito no livro da vida. Ponto. O nome escrito no livro da vida. Mas aí lá Jesus está dizendo, se ele aponta a igreja de Sardes, encontra alguns que estavam debilitados na fé, outros que permaneceram firmes. E ele diz que aquele que se vestisse, que se colocasse num padrão, conforme ele havia dado, de maneira nenhuma, ele riscaria o seu nome do livro da vida. Então, se há a possibilidade de riscar o nome, há a possibilidade de perder a sua salvação. Então, eu entendo dessa maneira. É muito complexo. É muito complexo. É entender livro. É entender livro. Quantos livros tem na vida? O livro da vida, às vezes, tem gente que interpreta o livro da vida da vida terreno. Exatamente. Mas é isso que é riscar. É muito difícil. Dois mil anos de setembro. Quando Moisés mandou... Beleza, agora para salvar. Salve-lhe essa palavra. Dois mil anos de setembro. Quando Moisés mandou riscar, risca o meu nome do livro que escreveste. Ou seja, ali estava pedindo, mata-me. A questão é essa, você tem que tomar cuidado com o livro. Tem vários livros na Bíblia. Existe o livro dos viventes, o livro dos mortos, e o livro da vida é a mente de Deus. Ninguém escreve. Quando ele fala pagar, não é o livro da vida para a salvação. Porque o livro da vida para a salvação, ninguém escreveu. Ninguém escreveu. É a mente de Deus. Eu dou graças a Deus. Gente, Deus não é contábil. Ele não é administrador. Eu dou graças a Deus, porque aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. O pessoal pensa que no céu tem link paper, borracha. Anjo apaga, anjo escreve. Anjo apaga. Eu acho que o medo, eu acho que uma mal interpretação é essa questão do risca escreve. Porque a pessoa pensa... Isso aí é uma bagunça. Porque Deus é onisciente, gente. Então, Deus sabe o que vai acontecer daqui a 50 anos, como Ele sabe o que está acontecendo agora. Então, não há essa deficiência para Deus, essa preocupação. Será que amanhã vai ser do mesmo jeito? Não. Deus o sabe. Só que, aí muita gente interpreta e fica preocupado. Poxa, falei um palavrão. Aí o Senhor risca. Ah, me arrependi do palavrão que... Não, não, não. Mas aí não é isso. Eu acho que se for assim, o livro vai ser furado. Mas há preocupação, porque é um texto lá em Apocalipse, tanto que antes, quando ele escreve a igreja de Éfeso, ele também dá a mesma recomendação. Vigia, porque se continuar dessa maneira, se não se arrepender, eu virei a ti, tu não sabe quando, eu virei como ladrão e vou tirar aí o negócio e vai ficar estreito para você. Então, há preocupação aí. E eu vou ficar com a cunista dessa discussão maravilhosa aqui, mas que é polêmica, né? Que se, de fato, a pessoa realmente se converteu. A palavra de Deus nos fala, o livro dos evangelhos nos fala, se o Senhor Jesus se libertou, verdadeiramente a pessoa é livre. Glória a Deus. Então, eu vou fechar agora com esse ponto aqui, para não estendermos muito. Dois a dois. Dois a dois. O tempo é curto, né? Mas, realmente, se aquela pessoa se converteu completamente ao Senhor, então, realmente, aí eu creio que cabe entender que ela não vai perder a salvação. É próprio que a gente não perde tempo com esses assuntos, né? O que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Exatamente. Esses assuntos fazem parte da periferia da fé. É muito mais importante para tratar. A Bíblia diz que não entra em juízo. Mas, pastor, desculpa cortar. Pastor, a questão da divergência, não é uma divergência de entender o que é certo e o que é errado. É o que as pessoas vão interpretar a respeito de ser salvo e poder beber uma cerveja, a respeito de ser salvo e poder adotar. Ah, vinho. Não para tal vinho que eu digo que a bebida que a pessoa fala fica mais. As pessoas pensam que está bíblico. É uma comentação. Elas acham que o pecado é só beber e fumar. Não, não, não. É a primeira questão que as pessoas lançam. Não, mas a tônica é exatamente essa. Porque entra naquela vertente de eu sou salvo, então acabou. Está entendendo? Existe não o ex da graça por libertinagem. Sim, exatamente. Então, a questão da divergência teológica entre líderes e pastores, que é o nosso caso aqui, a gente consegue se entender. Mas há nível de esclarecimento que comunicação não é aquilo que a gente fala, é o que as pessoas entendem. Exatamente. Isso. Então, o entendimento de quem está nos ouvindo a respeito de eu não vou perder a salvação a qualquer custo, é muito delicado falar. Então, é interessante preferir ficar com o fato de lutar pela salvação. Mas se lutar é a participação humana. É em oração. Não, é assim. Não é pela graça salvação e salva-se a fé. Isso não vem de vós. É do outro. É do outro em Hebreus, capítulo 6, né? É do outro. É do outro. É do outro em Hebreus. Ainda bem que tem um minuto só. Vamos entender que a questão é a seguinte. A questão, eu tenho direito a reinar em vida, Romano 5, 17. A questão é, como eu me comporto, é a questão de galardão. Essa é a questão. O crente, salvo em Cristo, Jesus disse, não entre em juízo. Nós não seremos julgados. Não haverá julgamento, vai passar uma tela. E olha lá a Adriana agora. E todo mundo, e Adriana, meu Deus. Não, não vai ter isso. Não vai haver isso. O crente não entra em juízo. Nós seremos julgados no trono branco, só para galardão. Já somos salvos. Jesus falou que vem a mim de maneira nenhuma, não lançarei fora. É fácil. Agora, você pode reinar nesta vida, porque reinar é em vida. Lá todo mundo reina. Entrou lá, reinou. Eu quero ver você reinar aqui. Sua vida matrimonial está reinando? Espiritual, sentimental, profissional está reinando? A questão é essa. Viver de maneira santa para reinar. Eu estou escrevendo um livro chamado Santificando-me para ser ou porque já sou? Eu não me santifico para ser. Eu me santifico porque sou salvo. É como se alguém falasse, você agora é tenente. Então, você a partir de agora vai fazer o quê? Vai se comportar como ler tudo sobre e andar como um tenente, porque você passou a ganhar uma patente de tenente. Então, quando eu ganho a patente de salvação, eu passei a me comportar como salvo. Sente santo em todo o vosso proceder, porque eu sou santo. Maravilha. E você que está aí, não saia, porque vamos para um breve intervalo, mas voltaremos já, já. Voltamos aqui para o terceiro bloco do Antenados. Na geral, o papo está muito edificante, está muito abençoado. Aqui temos pastores que estudaram, são capacitados, que têm vida no altar, dia a dia na igreja. Então, os assuntos aqui são bem longos, e bem esmiuçados, isso que é muito bom. Agora, vamos continuar aqui naquele assunto do tema do programa de hoje, que é aceitei Jesus e agora? A pessoa está ali, acabou, um novo convertido, está lá do outro lado da telinha vendo, e agora? O que eu faço da minha vida? Vamos falar aqui sobre a importância do discipulado. Porque, às vezes, o cara aceita Jesus na internet, na televisão, porque hoje a internet proporciona, tem muitas mensagens, muitos pastores que estão aí na televisão, ela aceita ali, está ali dentro de casa, recebe a Cristo, se converte, nasce de novo. E agora? O que ela deve fazer? Porque não tem como a pessoa com Cristo viver isolada do corpo. Porque hoje, infelizmente, tem os desigrejados, as pessoas que querem viver em Cristo, longe da igreja de Cristo, longe do corpo de Cristo. É claro que a salvação é Cristo, mérito dele. mas existe um desenvolvimento, existe uma vida que ela tem que viver nessa terra. Qual é? O que ela deve fazer se ela se converter? O que ela deve procurar nesse momento? Pastor Pablo, o cara que se converteu, se converteu hoje, você deve continuar sendo educado, você deve continuar dando bom dia e boa tarde para os seus vizinhos, você deve continuar pagando seus impostos em dias, você deve continuar sendo um bom pai para o seu filho, você deve continuar sendo um bom esposo para a sua esposa, você deve continuar sendo um bom cidadão que exerce a cidadania de votar em dois anos, você continua sendo um bom brasileiro que torce o Brasil na Copa do Mundo, ou um péssimo flamenguista que vai torcer o Flamengo. Aqui tem o Tricolor, aqui tem o Tricolor. Um bom alvineiro, porque Jesus veio botar fogo na tua vida. Enfim, o que é de dentro para fora, a conversão é de dentro para fora, às vezes até o contrário, o cara se converte e não dá mais bom dia, não dá mais boa tarde, o cara fica... Então, aceitei Jesus, e agora? E agora, meu irmão, agora é crescer dentro do Evangelho, agora é tentar trazer essa realidade boa para a tua vida, para os seus amigos, porque os amigos que te tiraram do ciclo de amizade, porque às vezes você é cuspido, até da família, como a gente entrou, ser extirpado da galera. É inadmissível alguém que se diz amigo seu e não compreende o processo de conversão, você ter recebido alguém que só te fez bem. Jesus só te fez bem. Como aquela pessoa não gosta de você porque você recebeu essa pessoa que só te fez bem? Então, ele não é o seu amigo. Fica a dica para você que se converteu hoje e perdeu o amigo? Fica tranquilo, meu irmão, porque eles não são seus amigos, porque eles reagiram completamente diferente ou contrário, mediante uma decisão que só te fez bem. E é importante o mentor, porque o novo convertido é tudo é novo. e é importante ele procurar alguém experiente para conduzi-lo. Os catecúmenos, saudades dessa classe. O Paulo teve um timóteo, o Paulo teve um timóteo, é importante. Saudades da classe dos novos convertidos na igreja. O cara tem que procurar uma igreja. Como fez sua crise para a televisão, para a internet, procure a igreja mais próxima da sua casa, mas que seja idônea que prega uma palavra adequada e bíblica, altamente bíblica. Observe lá as características disso. se tem igreja que o cara canta, 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 dez minutos faltando para acabar o curso. Irmão, não tem muito tempo não, vamos ler só um versículo aqui, sai fora disso aí. Entendeu? É porque eu fiquei fraco espiritualmente quando andei no ministério assim. E a igreja só cantava, 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 cantava. Irmão, é diferente. Entendeu? Eu fui do ministério da Assembleia de Deus no Belforro Rocho, onde Vitorio Silva era membro. E eu vi Deus usando ele só cantando. Mas aí é Deus, o cara tem o talento para aquilo e Deus é a chamada. Ele falou assim, hoje Deus mandou eu cantar. E ele começou a cantar e, meu irmão, houve conversão na hora, depois do canto. Mas aquilo ali é especial. Agora, todo mundo só quer cantar, cantar e não tem palavra, o cara não tem estrutura. Então, procura uma igreja estruturada com palavra e procura, sobretudo, chega lá e fala assim, pastor, catecúmero é ruim de guardar esse nome, né? Mas chega lá, se tem classe aqui dos novos convertidos, eu sou novo. Pronto. Se inscreve. Ou do discipulado, né? A classe é do discipulado. Mas é interessante, a Bíblia fala assim, o senhor fala assim, o povo perece porque não conhece a minha palavra. Então, acho que o primeiro passo dele é buscar o conhecimento, né? Conhecer a quem? A pessoa de Cristo. Exatamente. Então, o primeiro passo dele, vou conhecer a Cristo. Como? Através da sua palavra. Através dos líderes da igreja dele, né? Então, é porque a maior dificuldade que nós temos até no nosso país é a questão da leitura. A dificuldade de se ler. As pessoas não têm paciência para ler, não têm essa disciplina de ler. Um texto grande. Exatamente. E hoje em dia, com o WhatsApp, eu sou professor também, na escola vamos fazer um trabalho. Vai para o Wikipedia, copy and paste, fiz o trabalho para o professor. Eu falo, mentira, isso aqui não é o que você fez, você copiou, trouxe aqui. Então, é conhecer a Deus lendo o livro. O livro que traz a revelação de quem é Deus e é a Bíblia. Os livros são muito legais. Livros de tremendos autores, Desculpa, eu sei que posso falar sobre o livro, mas o primeiro livro a ler é a Bíblia. Buscar Deus falando comigo através da Bíblia. E com o seu discipulador, com o seu orientador, com aquele que conhece um pouco mais. Como é que eu vou ter a aplicabilidade do que eu estou lendo aqui no meu desafio como jovem ou como criança mesmo? Minha esposa é ministra das crianças, não estou no desafio, já começa lá no Ministério Infantil. Mas como é que é isso? A serpente falou mesmo, como é que é isso? Lá atrás, a criança quer saber. Então, nesse dia a dia do novo convertido, aceitei o Senhor Jesus, agora eu vou me relacionar com Ele como? Conhecendo a Sua Palavra. O que Ele tem para mim todos os dias? O que Ele tem para mim em todas as situações que eu vou lidar nesse mundo tão confuso. Tem muitas falas, tem muitas literaturas, tem muitos livros, mas eu tenho que buscar agora a orientação. Lâmpada para os meus pés e a Tua Palavra. Luz para os caminhos. É claro, é óbvio, é bem transparente. Nós é que complicamos, problematizamos a situação, mas o Evangelho é tão simples. A palavra do Senhor Jesus é tão clara para nós. Então, eu creio que é o primeiro passo, buscar a Palavra de Deus, leitura bíblica, ponto, e uma pessoa que realmente conheça, conheça, que seja um exemplo no que Ele fala, mas você também vai fazer leitura na vida dela. Puxa, essa pessoa vive o que ela está me ensinando. Ela vive o que ela está me apresentando através da inspiração, fonte que é o quê? A Palavra de Deus. Porque a vida ensina mais, né? Do que... Isso, o discipulado é importantíssimo. A recomendação de Cristo após enviar os seus é e de fazer discípulos. Discipo. Eu vou chamar uma responsabilidade para a gente, tá, galera? Porque a questão do discipulado é a responsabilidade nossa. Nós que temos essa responsabilidade, eu não sou dirigente de uma igreja, eu sou auxiliar. Tive uma responsabilidade com jovens e hoje fui abençoado pelo meu pastor e fui vocacionado à questão da itinerância, né? De cooperar com outras igrejas e tenho algumas particularidades. Eu sou professor de escola dominical na área dos jovens e adolescentes e essa questão do discipulado é importantíssima. Sim. Porque o camarada, ele chega ali desligadão de tudo. Sim. Pô, Jesus, eu só sei que Jesus é um cara bom. Agora, bom por quê? Aí é a questão nossa, o pastor de igreja ou aquele que tem uma responsabilidade na liderança dos jovens ou adolescentes ou no departamento, levar esse camarada a uma consciência. Eu vou enxertá-lo do evangelho, eu vou encher ele de Cristo. Tanto que é conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A palavra conhecer para o judeu é muito profunda. Eu gosto da expressão judaica e grega porque eles não usam de qualquer maneira a palavra. Então, conhecer para o judeu é profundo. Haja vista que a mesma palavra é usada para a questão íntima, relacionamento sexual. Olha a profundidade que a palavra conhecer tem para isso. Então, conhecer não é eu conhecer, poxa, eu conheci o pastor Hermenese. A gente usa assim, não, eu tenho um conhecimento a mais. Eu acabou o debate, eu sentei com ele, a gente foi lá para a hamburgueria do nosso irmão Rafael, caímos dentro de um dois chistrudos, o pastor Amir, ou Jesus fala com ele. Então, conhecer isso é a mais do que ver, do que saber. Então, o discipulado vai levar o cara a conhecer a Cristo. Eu vou levar a ele a entender quem é o Cristo, quem é o Senhor. Ele vai ser abraçado pela graça de fato. E daí, então, vai se cumprir o que a gente vê até no Teu da Infância. Ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, jamais se desviará dele. Então, é isso. Ensina ele no caminho. Então, eu vou levar o novo convertido ao caminho, no caminho. Sabe o que vai acontecer? O Evangelho vai crescer dentro dele. Ele vai crescer espiritualmente aí para sair desse caminho. Meu irmão, é difícil. Então, é uma responsabilidade nossa a levar eles no caminho que deve andar de se pular mesmo. Esse conhecimento é tão fundamental, é tão fundamental, senão a pessoa confunde Jesus com mais um religioso que tem por aí, um Maomé, um Buda. É importante conhecer na íntegra quem é o Deus encarnado em Cristo, né? Porque senão vira um ídolo, vira um abracadabra. Mais um, é mais um. Jesus, usa o nome de Jesus como se fosse... Mais um, é mais um. Ele é mais um. É o caminho como o pastor Bittarino. O caminho é uma verdade e a vida ninguém vem ao Pai. Caminhar, né, pastor? Caminhar junto, isso significa que o discípulo tem a ver com passo a passo. Não é preso apenas dentro de quatro paredes. Até, às vezes, eu faço gabinete com os irmãos, nem sempre eu faço gabinete dentro da igreja ali, no gabinete pastoral. Eu pego, irmão, vamos para a praia amanhã. Vamos fazer o gabinete lá na prainha. Aí ele vê a minha vida. Pô, pastor, fala com todo mundo, mas ele não se mistura. Ele é diferente. Então, o discípulo tem a ver com a vida sendo vivida, né? Para gerar maturidade, porque às vezes o cara está 15 anos na igreja, mas por não se entregar ou por não passar pelo discípulo lado, ele é um crente de 15 anos infantil na fé. Sim, e sobre isso que tem muita gente que vai embora. Queria tocar nesse assunto. O camarada entra hoje, ele sai amanhã, porque ninguém chega para discípulo lado. Tem que abraçar. Eu vim de uma carreira de vida, infelizmente, às margens da lei. Vi isso em drogas. E quando eu cheguei na igreja, poxa, o tal do Diboné está aqui na igreja. Aí o pastor da igreja enviou alguém para me discipular. Pô, cara, aquilo foi massa na minha vida. Tanto que eu cresci ali com três anos, eu já estava envolvido já no diaconato, aí depois já fui ao presbitério, eu já passei já o ministério. A importância do acompanhamento. O cara me levou a conhecer Jesus. Isso é importante. E aí eu já venho e faço uma denúncia a nós, aos líderes evangélicos, aos líderes cristãos das igrejas, cariocas e brasileiras, porque eu também fui formado e forjado no discipulado. Independente de visão celular, porque a visão celular que eu trouxe resgatou a palavra do discípulo, né? Essa questão de 12. Enfim, independente de ser visão celular ou não, Jesus criou isso. Exatamente. O discipulado, ele custa caro, custa tempo. Você não perde tempo, você investe tempo. E hoje é muito fácil, o cara se converte, bota o cara ouvindo a campanha das 12, das 5 pedras de Davi, e aí o cara não tem fundamento, entendeu? Não tem fundamento. Então, hoje eu faço... Aí vem o vento, vem a onda. Eu faço uma denúncia. E elas virão. Eu faço uma denúncia. Mateus capítulo 7, o vento vai soprar qualquer hora. Eu faço uma denúncia, porque o vento sopre, quem não estiver enraizado na palavra, no conhecimento, no discipulado, sabendo quem ele realmente é, aí ele vai se apartar. Entendeu? Como é importante, porque como a Adriana falou aqui, pastor Adel, o vento vai vir, não adianta. Se não é do lado de fora, é do lado de dentro. Vai chover. As dúvidas, as questões não resolvidas, aí vem Max, vem Nietzsche, aí vem Freud, aí o cara, e agora? Vai chegar, vai chegar. Então, nós vamos precisar, mais uma vez, para um intervalo, mas teremos mais um último bloco. Você que está aí, não saia, porque o Antenados volta já, já. Voltamos para o quarto e último bloco do Antenados na geral. Eu não posso de... Olha aí, quem está cantando aí, minha esposa, né? Canta bem, né? Parabéns, que legal. Bacana. Tivemos o pastor Almi cantando também nesse bloco. Tem CD, Satie? Não, ainda não. Ainda tem uns clipes lá. Em breve. Em breve. Então, em breve, tocaremos aqui também nas boas novas. Vamos finalizar aqui o nosso bloco com a seguinte pergunta que também faz parte, principalmente, vivemos uma época em que a gente tem cristãos nominais. A gente fala muito sobre o surgimento dos cristãos nominais, forte ali no século III, com o Imperador Constantino, que muitos se converteram por conveniência e hoje também. Agora, vem cá, aqueles que se converteram, é possível esses dentro da igreja não terem tido uma experiência de conversão genuína? Existe? Todo mundo que aceita a Cristo levanta a mão. De fato, é cristão? Vamos lá, vamos miuçar a respeito sobre esse assunto, sobre o que é uma verdadeira conversão. Que uma verdadeira conversão não tem a ver com confissão externa que é barata e fácil, né? Inclusive, muitas pessoas pensam que só levantei a mão e aceitei Jesus significa que aceitou Jesus e foi justificado. Não necessariamente, né? Pastor Adrino, queria ouvir de vocês o que significa uma verdadeira conversão. Jesus deixou bem claro para Nicodemos, né? Que era necessário nascer de novo. O cara que estava ali dentro do... O próprio rico, né? Quando Jesus falou para ele dar tudo que ele tinha aos pobres para seguir a ajuda, ele falou, mas eu sou entendedor da lei, eu cumpro a lei de Moisés, eu pratico, eu sou fiel. Ele falou, cara, então vende o que você tem e dá aos pobres. Ele sentiu. Então, Jesus pegou. E é um cara que se estivesse na igreja está salvo. Esse homem aí está salvo. Isso aí. Olha como isso é sério. Exatamente. Por isso que eu citei esses dois exemplos. Até consagrado, né? Um era político ali, Nicodemos ali, tinha uma alta, respeitadíssimo, tanto que Jesus foi falar com ele de madrugada ali porque ele não queria ser exposto, né? E esse rico, que também era um rico, ou seja, dentro de uma sociedade, ele era uma pessoa conhecida. Então, dentro da igreja, pessoas ali que estão ali na igreja, às vezes a pessoa está ali, cara, por causa das campanhas, entendeu? Não tem um contato com o que é no discipulado, no aprendizado. Você entende, você precisa mudar de vida. É metanoia mesmo, entendeu? Então, eu acredito, sim, para responder a pergunta, eu acredito que tem muitas pessoas que ainda precisam nascer de novo, não se conviveram. O cara pode vestir a indumentária religiosa. Eu falei uma vez aqui no programa que até o papagaio pode cantar. Já me compartilharam no Facebook com o papagaio cantando e dando paz do Senhor. Então, assim, as pessoas podem ser, podem virar um androide espiritual, né? Serem religiosos. Imita tudo que se faz ali na igreja, limita. Essa questão é a motivação da pessoa, né? O jogo de interesse, que acontece. Porque ele foi lá, né? A sobrevivência. Isso é uma coisa muito complicada. Chegou lá precisando de uma cura. Por que ele chegou ao evangelho? Qual foi a razão de ele ter buscado a igreja? Que proposta me fizeram? Quando eu fui na igreja, ela não fala Jesus, às vezes. A família ainda ajuda, a família fala assim. Você percebe que a pessoa... A família assim, ele está melhor agora depois que ele foi para a igreja. Exatamente. Eu fico me preocupando com a pessoa, depois que eu fui para a igreja, eu falo, eu não fico para a igreja também. A pessoa fala, depois que eu encontrei Jesus. É diferente. Como você falou, você falou aí. É muito diferente. O jovem rico encontrou com Jesus, ele conhecia as leis, leu, mas quando ele encontrou com Jesus, a pessoa encarnada ali, ele teve que tomar uma decisão. Foi confrontado pelo próprio Cristo. comunicodemos. É uma decisão contínua. Exatamente. Então, o fator da conversão, da transformação da metanol, te chuvar para outros que vão mais profundo, do te chuvar. Foi lá no original. Foi lá no original. Ah, vou estar que é profundo. Calma, pastor. Calma, calma. Eu posso falar. Meu Deus. Eu ia. Eu ia. Eu ia. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem. Mas olha, com certeza, eu creio que quando a pessoa realmente é motivada e ela dá o passo e ela aceita realmente, aí tem que ver realmente que é muito pessoal porque a gente não está lidando da pessoa. Não podemos discernir a olho físico, mas a vida da pessoa, como ela lida com as tensões, com a da vida, com as exigências que a vida tem que vão realmente puxar ela a exercitar a fé dela com Deus. o exercício da fé vai chegar. Com certeza. Em inúmeros níveis. Conhecer a Cristo como criança, conhecer como adolescente, conhecer casado, conhecer desempregado, conhecer no CTI, na UTI, ou conhecer como o caixão já desceu, de alguém que você gostava. As lutas. E assim, as lutas, então, realmente é uma transformação da... Todo viver, né? Pensa que o ponto crucial está no arrependimento. O ponto crucial está aí. A questão do arrepender. Mas como saber se a pessoa se arrependeu ou não? É, porque Jesus disse para aquela mulher, né? Que ele, que perfuma os seus pés e o pessoal vai tentar interromper e Judas, mão de porco, está lá, né? Podia vender isso aí, tá? Varento, filho do cão. É. E aí, Jesus fala assim, a quem muito é perdoado, muito amará. Essa é uma questão muito interessante para os dias de hoje. Muita gente não foi muito perdoada. Ou seja, aquela pessoa que vem religiosa dizendo, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço mal a ninguém. Então, ele vai e confessa a Cristo por outra razão. Não tem o que confessar. E ele acha que está tudo bem. Eu recebi muito perdão. Eu recebi, saí daquela vida onde eu estava. Eu tenho consciência de pecado, eu tenho consciência da depravação total, que eu fui depravado nos meus pensamentos, desígnios, sentimentos. Então, por eu ter essa consciência, eu sirvo a Deus porque eu o amo. não porque estou ali para lutar pela minha salvação. Por medo ou por bênção? É por amor. Não, por bênção, por amor, entendeu? Então, eu fui muito perdoado, por isso que eu amo muito. Eu vejo pessoas na igreja que não tem, sabe, aquele ânimo, aquela alegria dentro da casa do Senhor. Levanta a mão aí, querido, vamos adorá-lo. Libera palavras de amor para ele, que agora o cara está com a mão na cadeira, olhando para onde. Esse cara, para mim, esse cara, para mim, não foi muito perdoado. Mas aí que eu falei, por isso que eu coloquei a palavra da sobrevivência, porque nós somos muito presos às necessidades desta vida aqui. Então, o irmão falou a questão de perdoar, mas o cara está com uma dívida que não foi perdoada. Ele perdeu o carro, ele não consegue se perdoar porque ele perdeu aquela aquisição de um apartamento que ele teve. Isso é importante, ele é salvo, ele é salvo realmente, mas são situações. Mas aí é a motivação dele, eu fui para lá porque eu não perdi a minha empresa, não, eu escuto esse músico que a gente escuta, eu acertei Jesus porque eu não perdi o meu trabalho, eu acertei Jesus porque eu não perdi minha esposa, eu pedi acertei Jesus quando eu estava desempregado, aí eu fui para a reunião. É o tal do vim pela dor, vim pela dor. Exatamente, entendeu? Mas tem gente que já está há anos levantando a mão. Sim, sim, sim. Esse é o pior. Isso, a minha preocupação, até mesmo por eu militar nessa área de pregar a palavra, é que evangelho eu estou apresentando? Porque muita gente não se converte porque não ouviu o evangelho da cruz. Sim. Ele vem por uma proposta, está aqui a faixa, vem que a tua vida vai mudar, cara. Pare de sofrer. O camarada, ele vem, mas o intuito de ir ali é uma condução material, física, perena, é algo superficial, é algo efêmero. Ele não vem com aquela proposta que o pastor me disse, eu sou depravado, cara. A minha vida foi destruída pelo pecado. Eu preciso de um salvador. Eu não tenho como me libertar da podridão do pecado. Isso é isso mesmo. Só tem um que pode fazer isso, quem? Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Então, eu tenho assim, eu tenho conversado muito com o Pablo, com o Pablo, o Pablo é um amigo particular, né, eu comungo muito com ele, em adoração lá na igreja com ele, aqui na Vale de Benção. Então, isso tem me levado a mudança de vida, porque eu disse, Senhor, eu tenho que entender o que eu estou pregando para eles. Qual a proposta do evangelho que eu prego? O Senhor, ele me colocou em xeque, o que você tem pregado? Vem que é a sua vitória? Vem que a tua vida vai mudar? Ou vem que eu vou transformar você de dentro para fora? E essa mudança de dentro para fora, automaticamente, ela vai me levar a mudanças externas. Eu gastava dinheiro demais no que não devia, parei de gastar. Hoje, eu conquistei coisas que não conquistava antes. Por quê? Tremendo. É porque a minha maneira de viver, mudada pela grandeza do evangelho, mudou aqui fora. Parei de usar droga, de perder noite de sono, de ficar na balada, de ter amantes. O meu convívio hoje, conjugal, é maravilhoso, que a minha esposa diz, hoje você é só meu. Não perco mais noites de sono, tuberculose, nunca vou ter, porque não passo uma madrugada fria dedicando a minha alma ao que não devia. Então, a proposta para a conversão do evangelho é, amigo pregador, que estão nos ouvindo, dirigente de igreja, isso aqui vai para vocês, qual a proposta da sua igreja? É mudança de vida em Cristo ou é uma mudança física, material? Onde a ida ali, é uma ida como no shopping, eu vou ali para comprar uma camisa nova, eu vou ali para comprar uma mudança nova. A motivação é tão importante, porque tem pessoas que acham que Jesus é um vale-refeição, para multiplicar pão e peixe, acho que ele é um fast food, acho que ele é um corretor de seguro para ficar protegendo o carro, a casa, a casa. Teve uma pessoa que foi lá na igreja, ela na hora do ofertório, ela colocou lá um pedido de oração, na hora, tipo uma troca mesmo, uma barganha com o dele, ela pediu, Deus me revela o número da mega cena acumulada. Meu Deus. E eu li aquele papelzinho, eu falei, olha, o que a pessoa está entendendo? Não entendeu o propósito do evangelho, que é aquilo que a gente está falando aqui. Eu estou ali para conhecer o evangelho que me livra desse vírus, não 100%, mas que me gera arrependimento, que é chamado pecado. Estou. A gente tem um minutinho, dá só um beijinho na flor, como diz o Pentecostal. Lucas 10, Jesus vai em Betânia, entra na casa de Maria e Marta, Maria vai aos pés de Jesus, Maria vai aos pés de Jesus, e Marta continua fazendo o que ela estava fazendo de costume. Jesus está na casa, alguns decidem se curvar aos pés dele, dentro da igreja, outros decidem ficar no ativismo, decidem ficar fazendo a mesma coisa. Não entendo o verdadeiro propósito de Jesus. No mundo é farinha pouca, meu pirão primeiro. Com Cristo é farinha pouca, meu irmão primeiro. Quer ser o primeiro, tem que ser o último. Quer ser, entendeu? Essa é a sequência, essa é a ordem. Olha, pastores, eu quero mais uma vez agradecer aí a presença de vocês. Esse programa foi maravilhoso, tenho certeza que abençoou muita gente hoje. Nesse dia, Deus abençoe vocês, um beijo grande e até a próxima. Desafiou as trevas E venceu A morte não foi capaz De calar meu rei Desafiou as trevas E venceu E venceu A morte não foi capaz De calar meu rei